Sim, eu conheço Delta Rune e Undertale, sim, eu conheço, ok? E eu adoro, adoro, eu amo Undertale, beleza? Tanto que eu já dublei Undertale, tá o meu canal, um vídeo antigasso meu, tá o meu canal se você quiser ver. Underpants, final neutro, pacifista e genocida. Ok, my brother. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Todo mundo meia essa porra. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, hein, porra? Vai me encarar? Vai me encarar, filha da puta? Vai me encarar? Vai me encarar agora, porra? Vem, vem, vem. Olhar. Seguinte. Olha, vou tá caindo. Vou tá caindo nessa porra, é agora. Suzi. Com o tempo, hein? O poder de ser uma balseta! Nas minhas pernas! Ui, como é que... Esse é o poder da coroa! Aqui, ó, eu tô pisando em vocês, tô pisando em vocês. Opa, desviei. Eu desviei. Toma aqui, socorro. Toma aqui, eu tô... Ai! Filha da puta! Vamos beber meu leitinho aqui, ó. Aqui, ó. Curinha pra vocês! Arigatão! Toma, 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 toma! Toma, cara! Morre! Já sei! Morre, desgraça! Qual é essa? Qual é essa, menor? Qual é essa? Acho mais é! Inconsível! Eles sabem da técnica, eu tenho que fazer! Eu vou começar, não! Eu tenho que mamar! Caralho, olhe! Ei! 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 Vai me mexer, pô! Vai me mexer, pô! Caralho, minha boa! Eu, 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 eu Foda-se Eu comi sua mãe Ah 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 Pega a banana, Cris Pega a banana, Cris Pega, pega O Cris não tem o que fazer o que você manda Não tô certo, Cris? Cris? Ai, também Cris Que o Tony Fox tá vindo comer seu cu É o que? Pera, que porra é essa? Au, au Olha e pega na banana Banana Ah Foda-se essa porra Ah A banana é minha Cuidado Ah Uh Banana 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 Olha na porra ali A banana é minha, porra Basta, porra Sai minha, porra A Banana Basta Não bata Em f 他 Não soldou muito Ah Ah Eu Check Isso LATILO DE CAXITO LATILO DE CAXITO LATILO DE CAXITO Now you have a chance to be a Big Shot Big Shot Pitches Cumprem minhas coisas Cumprem minhas coisas seus corpos HA 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 EU SOU BIG Hey yo the pizza here OH NIGA My ears burn My ears burn My ears burn My ears burn O streamer pego num momento indelicado A Lanzoca estava fazendo uma live jogando UNO com seus amigos Quando de repente O streamer Calango foi pego num momento Bom... Veja você mesmo vai O calango de pau duro ali vem né HA 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 Aplausos